Olá, eu sou o Pedro Turra. Eu tenho um projeto de música eletrônica que chama Clickbox. Eu comecei na música como DJ em 1994, entrei no Tecno em 96 e o Clickbox começou em 2004. O Clickbox hoje ele tem quase 11 anos, nesses 11 anos de carreira eu consegui chegar em várias gravadoras como Minos, Whites & Fints e hoje em dia estou com a minha própria gravadora que chama Tim Brown Records. Dentro desses 11 anos, quase 11 anos, eu me apresentei em quase todos os festivais mais importantes de música, como 5 Days Off, 10 Days Off, entre outros. E é isso, estamos aqui no Tecno dos Pés da Cabeça. Minha experiência com o Holland começou quando eu era bem criança, eu estava, lembro até hoje, eu estava em Recife com meus pais e eu fiquei, eu era bem pequeno e eu pedi um teclado e foi um Holland, era um tecladinho da Holland, bem pequenininho e aí passou-se uns anos, eu comecei a produzir música e aí foi o meu primeiro Gear que eu comprei mesmo, foi um Holland, foi aquele 303 da Goof Box. Depois do 303 eu tive um JP8000, depois eu vendi tudo que eu tinha de Gear, aí depois eu fui comprar de novo, foi o, aí depois eu comprei de novo um JP8000, depois do JP8000 eu vendi esse JP8000 de novo, comprei um de 1 no 106, um de 1 no 60, uma 707 e aí eu nunca mais parei. Sempre gostei dos delays, dos pedais e assim, hoje em dia o meu setup no estúdio, ele tem, eu acho que a marca que mais aparece de sintetizador e etc é Holland, tive um System 100 do modular, só que aí hoje, por causa do, eu tinha um estúdio muito grande, o estúdio diminuiu, não pude mais tê-lo, mas assim, eu sou muito fã da Holland, eu gosto da sonoridade da Holland, assim, todos os synths da Holland eles tem um álbum que se encaixa 100% na minha música, e por mais que eu às vezes vá usar outros synths, eu acabo buscando a sonoridade do Holland nesses dois synths, é muito engraçado isso, então hoje em dia o que fica ligado sempre nos meus canais da minha mesa são os Holland's, o resto fica no pete dele. Eu cheguei na linha Aira, assim, eu lembro quando eu fiquei sabendo que isso ia acontecer, eu fiquei louco assim, foi uma coisa que tirou o meu sono, eu sou muito viciado nisso daqui, assim, é um vício que eu tenho, às vezes eu já tiveram vezes que eu comprei sintetizador por comprar o sintetizador, como o System 100, eu tinha ele e o dia que eu fiz sair um som dele, ele ficou no meu estúdio parado anos com aquele som e ai de se alguém mexesse nele, e o dia que eu soube que isso ia acontecer, assim, foi um dia que, como eu falei, tirou o meu sono, porque assim, o meu sonho era ter uma 808, uma 909 e uma 303, só que assim, primeiro de tudo é difícil de ter, de achar em bom estado, e é muito caro, e no dia que eu vi elas, a primeira eu pensei assim, putz, mas é digital, não é igual, não é igual, eu sou, eu sou meio purista em relação a isso, e aí quando eu escutei, eu vi os games, eu falei assim, nossa, é o que eu quero e eu preciso disso o mais rápido possível, logo quando chegou no Brasil, eu fui ter uma reunião com o pessoal na Holland, e cara, depois disso assim, mudou minha vida, hoje em dia são os gears que eu mais uso no meu estúdio, por exemplo, como eu falei, eu tenho um 106 e um 60, só que, o JP eu não tenho mais, só que com o System eu consigo chegar no mesmo som que eu chego no 106 e no 60, então assim, o meu 106 e 60 eles ficam lá, parados, porque eu amo eles e eles estão lá, mas o que eu mais uso é ele hoje em dia, assim, eu quero comprar mais um ou mais dois, porque tem o lance do plug-out e eu, só que eu não quero usar ele dentro do computador, eu quero usar na máquina, então, qualquer dia o meu estúdio você vai chegar lá e o meu estúdio vai piscar inteiro verde. E o lance da praticidade também, né, da TB, poxa, a TB, meu, ela é fácil de mexer, fácil de programar, o lance de você mandar ela em sidechain pra dentro da TR, meu, eu acho isso muito legal, e eu consegui implementar isso porque a princípio eu tinha, eu fiz o meu live novo, do meu último disco, eu fiz ele inteiro baseado na linha Aira, e aí depois eu, né, depois que eu comecei a ter mais intimidade com eles, eu comecei a ver que eu podia implementar eles também no meu DJ7, e hoje em dia, assim, a TR e a TB, elas são, até a TR eu digo que ela é 40% do meu DJ7, é, minhas músicas, hoje eu uso minhas músicas como loops, e eu construo, minha música, minha música, ela é praticamente baseada em groove, uma coisa ou outra de synth, e, então, assim, ela é o que, que dá a, a, ela que faz minha música desenvolver ou retroceder, ela que eu, que eu, que eu bombo minha música, ou que eu, ou que eu crio um breakdown na minha música, e, e eu uso ela, assim, de uma maneira muito simples, é, eu não uso sync, eu não uso nada, eu dou play, acho sync no fine tuning dela aqui, e, que funciona praticamente como um pitch band, como eu venho dessa escola DJ, assim, pra mim, pegar o pitch é uma coisa que, era, enquanto meus amigos jogavam bola, eu tava caçando pitch na MK2, então, assim, ela funciona igual pra mim, e, cara, é simples, é prático, o som é ótimo, é igual das, das, das antigas, é, a textura é igual, o lance de, assim, eu, 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 ela tem o lance de você sair tudo em USB, eu gosto, mas, ao mesmo tempo, eu prefiro usar o áudio delas, e, é isso, assim, eu acho, meu, acho do, do grande caralho.